Aplausos Aplausos e não sei quanto, sei lá, em um mês. Não, não, na verdade, nunca eu tinha vendido tanto disco assim na minha vida. Mas eu fiquei, é uma delícia. E o que proporcionou de trabalho, de alegria, de eu ter conhecido muita gente e ter realizado realmente um sonho antigo, que era fazer um projeto todo de Natal. Aí, pronto. Juntou tudo. Olha que coisa bonitinha, olha essa foto. E tá vindo outro já, né? Quando é que sai? O próximo, quando é que sai? O próximo é um... Não sei se sai ainda aí este ano, mas eu começo a gravar este ano. Começo a gravar este ano? Aqui, olha, 1 milhão e 300 mil discos vendidos. Até então, qual é o teu disco que tinha vendido mais, Simone? De lançamento, 700 mil cópias. 700 mil cópias? É. Mas você já tinha mais ou menos uma ideia de que pelo menos 700 mil esse disco ia vender? Não tinha? Não. Não? Não. Eu acho que ninguém tinha. Nós fizemos um trabalho, eu falo assim, nós, porque foi um projeto que a Polygram pegou mesmo de cabeça. Entrou todo mundo, né? De cara, cabeça, coração, de tudo. A Polygram, ela, né? Acabeçada pelo Mainá, eles realmente acreditaram no que a gente estava fazendo, fazendo. Eles são craques, né? O Mainá é craque. São. O Mainá é uma maravilha e eu tive como produtor, tenho como produtor, Max Pierre, que é uma pessoa que entende pra caramba. Foi uma coisa feita com tanto carinho, entendeu? Com tanto amor. Não é dizer que o brasileiro não tem a tradição natalina. Tem, sim, o brasileiro tem. Agora, foi um risco muito grande. Eu também acho que também acho. Foi um risco, mas eu acho que todo o risco... Depois da coisa feita, eles dizem, ah, claro, o mês de Natal, ó, beleza. É, mas eu acho que todo desafio é maravilhoso, né? Pode dar certo, como pode não dar, mas pelo menos você vá pra sentir o gostinho, seja ele do que for. Você sabe que o White Christmas, cantado pelo Bing Crosby? Gracinha. Cantado pelo Bing Crosby. Cantado é horroroso. É todo ano... Que século é essa aqui? Sei tudo. Olha só. Aliás, tem uma carta que chegou que eu nem trouxe, um fax, que diz assim, pede pra Simone mostrar a palma da mão dela, que é diferente de todas as palmas. Não, esse que você recebeu agora, que você falou assim, grande e gordo. Grande e gordo. Você não entendeu a mensagem, entendeu? Era isso. Era isso. Mas diz que a sua palma é diferente, deixa eu ver a sua palma. Minha palma não tá seca pra caramba. Tanto eu, assim que eu faço assim no show, né? Você faz isso muito no show. Tô, tô assim, tô, faço assim. Agora eu peguei essa mania. Tem que ter uma, né? É música que chama... Não, existe, estudo já tive aqui. Ô Simone, o Bing Crosby, por exemplo, gravou o White Christmas e todo Natal aquilo vendia que era uma barbaridade. Só o White Christmas pra ele já foi uma fonte de renda fantástica. Esse disco não pode ser relançado todo Natal? Ele vai ser relançado. Porque, na verdade, esse disco, o que eu acho que a maioria das pessoas conhecem dele é o Happy Christmas, então é Natal. Esta foi a música que realmente tocou. Que mais tocou. Então dá pra... Mas é um disco que, sabe... Inclusive tem o White Christmas também. Tem o White Christmas. Pois é. E tem uma outra música, foram duas do Roberto e outras coisas de Natal. Mas deu muito certo e, além do mais, o Pensamentos, que é uma música que eu tô trabalhando, que ela não tem nada a ver com... Quer dizer, tem tudo a ver com o espírito natalino, porque é uma música que fala de Deus, né? Mas é uma música que aconteceu, entendeu? E esse disco, todo ano ele será relançado, porque ficou bonitinho. E outros virão, quer dizer, não só meus, de outras pessoas. Um show, você tá fazendo show em cima? Tô. Tô no Palace, ainda tem hoje, sábado e domingo, do José Posse Neto. É lindo o show, aliás, você tá devendo, né? É lindo. Você tá devendo, você tá devendo. Geralmente eu tô em cena também. Pois é, esse é o grande problema. Eu faço um. Faz um pra mim lá em casa. Não, na sua casa não teatro. Só pra nós dois. Eu peço pra Flavinha ao cinema. Flavinha, Petit. Oi, Petit. Petit. Simone, o Posse que é um diretor de teatro, você geralmente escolhe diretor de teatro pra dirigir os teus shows, né? Por exemplo, nosso querido Flávio Rangel, que dirigiu vários. Quem mais que dirigiu o show teu? É, o Jorginho Fernando dirigiu um show, o Ney Mato Grosso. O Ney também. Seu Pereira, que dirigiu um show, que era lindo. E o Posse. O Posse, ele entrou porque o Seu Pereira não podia, entrou assim, né? Ele, eu tinha feito um show com o Ney, eu chamo o Ney de Seu Pereira. Muito, né, carinhoso, nos tratamos de Seu Pereira e Cigarra. Aí o Seu Pereira, o Ney não podia fazer o show, dirigir o show, porque ele estava com um projeto. Antes era o da Ângela, né? E agora o do Chico. Então, eu fiquei assim, aí procurei o Posse. O Posse demorou pra dizer sim, porque tinha muitas coisas fazendo, né? O Posse trabalha, que nem um louco. E aí, depois de um tempo, ele aceitou. Agora, tem uma coisa curiosa aí. Todos esses diretores são craques de iluminação. O Flávio Ranjal, que foi, assim, na escola do Zimbisque, né? Um diretor que fazia uma luz extraordinária. O Ney Mato Grosso também. O Posse também. Também. Num show musical, a iluminação é muito importante, né? O som e a iluminação. É o... É lindo, porque a iluminação, ela veste, ela passa de um show, este, por exemplo, que eu tô fazendo, que chama Sonho e Realidade, tem uma hora que ela vem, ela diz através da luz, né? O que é que tá? Ela... Ah, agora que eu lembro bem que eu tô de óculos. Tá de óculos. É, esqueci. Não era pra estar de óculos? Não, por isso que eu tô enxergando bem pra casa. E eu também esqueci, eu também tô de óculos. Menina, eu tô enxergando também. Será que eu já fiz a... Porque eu vou fazer a cirurgia. Bom, deixa eu falar. Aí, ela passa, entendeu? Ela vai passando, assim, o sonho, a realidade, a luz dá essa coisa. A luz é um mistério, né, Ju? Pra tudo. Apagar a luz, acender a luz. Meia a luz. Dá a luz. Dá a luz. Você vai fazer uma cirurgia de corrigir a neuropia? Eu vou. Eu vou corrigir. É? Quando, você? Eu tenho que ter... Você tá falando isso há muito tempo. Não, mas é porque antes a cirurgia era feita de uma... Cortava assim, né? Era tipo uma... É, tira um pouquinho aqui. Agora não. Agora tem um processo que vai desbastando a córnea. E tem uma... Eu tenho dois oftalmologistas, né? Tem um doutor Paiva e a doutora Ana Paula, Ana Paula Bauer. Então, ela deve fazer a cirurgia, porque é uma cirurgia nova e vai descamando como se fosse slice a córnea, entendeu? Vai aquelas coisinhas. Sim, raspando, raspando. Mas eu tenho que ter mais ou menos um mês pra ficar tranquila. Descansar. E mais um mês pra me adaptar, né? Então, quando você tiver uns 83, dá pra... Não. 83 anos? Não, mas é porque é uma adaptação. Dá pra uma velhinha chegando tudo. Ah, tá uma brilhenta isso. Mas é uma adaptação. Eu tenho que aprender a andar, né? Não sei, mas como é que você vai parar dois minutos? Não, mas eu... Claro que eu paro. Imagina, Zé Edson ali que dá uma segurada. Quem? Zé Edson Sena. É meu empresário, sabe? É, Zé Edson sentadinho ali. É, ele tá ali. Agora eu tô vendo, que eu tirei os óculos e eu tô vendo tudo. É um alto magro, não é? Aquele é. Você tem quanto? Você tem muito? Não, mas o meu não é miopia. Não, o meu é hipermetropia. Aí você vai ficar e não vai chegar mais nada. Tem que ir pra longe, pra perto. Coisas tão parecidas, né? É verdade. Com fuxico aqui. Escuta, o show você sempre faz de branco, né? Eu também, eu acho que é uma cor que já... Não é nem problema... É tão prático, é mais... É que eu acho que é bonito. É lindo. É a junção de todas as coisas. É claro também, vou falar do ponto de vista místico, é uma coisa clara e tal. E também prático, né? Tudo. Agora, eu pensei que no seu caso tinha uma coisa assim, mais ligada. Na cor branca. Tem. Mas eu vi você, no programa de televisão, anteontem, ontem, você, eu acho que era numa gravação, você era com um suéter preto ou cinza ou azul escuro. Não, devia ser. Fora do palco, não tem problema? Não, devia ser, é porque é o seguinte, eu tava de jeans, eu acho, com um cachimiro, acho que azul marinho, preto eu não uso. Azul. Preto você não usa mesmo? Não, eu acho bonito, mas... Quer dizer, vai... Tem grilo com preto? Não tem, mas é que não, ainda... Não bate. Eu já usei muito preto, né? Mas o dia que tiver que usar, eu tava enxergando, eu tô aqui do teu lado, ó. Agora tá. Bonito, né? É, linda. Então, era azul, era azul marinho. Era azul marinho, eu adoro azul marinho. Mas pra cantar, não, não consigo, assim, eu acho que eu fico, eu acho que eu encolho. É mesmo? Eu não quero encolher, eu quero crescer. Não quero, eu também. Já vou encolher, já é o natural da vida, né? Ele vai sempre diminuindo um pouquinho, do tamanho. Mas eu não quero, mas acho que eu encolho. Falando em encolher, outro dia eu falei aqui com a Hortência, e ela me alertou pra uma coisa que eu nunca tinha pensado. Você que jogou basquete, deve também poder falar com tranquilidade sobre esse assunto. Que a altura da cesta no basquete feminino é igual a altura da cesta do masculino. E é difícil você ver uma jogadora de basquete feminino, quer dizer, uma mulher jogando basquete, que tenha dois metros e tanto, né? É. E os homens todos, hoje em dia, a maioria tem mais de dois metros. E a flexibilidade dos homens é uma coisa impressionante, né? A mobilidade deles, assim, se tratando de pessoas altas, né? Sim. É bastante diferente da mulher. Porque a mulher muito alta, ela fica meio... Lembra da feminova, aquela coisa imensa, toda desconjuntada, era uma coisa horrorosa. Aquela mulher batia na gente e... Você vai jogar quanto você vai jogar contra ela? Não. Foi na época do Mundial. Eu lembro que teve uma hora que Elzinha, que Elzinha é pequenininha, né? É. É, mais ou menos, eu acho que o tamanho da Elzinha, falando da seleção de hoje, é mais ou menos o tamanho de quê, meu Deus do céu? Um pouco maior do que a Nádia, talvez, ou... Branca. A Branca, talvez, assim. E a Elzinha foi querer fazer uma bandeja, tipo de cadeirinha, né? A Semenova deu encaçapada nela, que ela foi assim, assim, mas ela veio... Pegou de... Mas são mulheres, eram mulheres muito grandes, né? São mulheres muito grandes. A chinesona também, aquela chinesa. A chinesona. Mas você vê o Michael Jordan, ele tem dois metros e três, parece um pirulito, assim, no ar. Que é, para no ar, né? São os dois atletas que eu vi pararem, o Pelé e ele. É impressionante, né? É impressionante. Mas deveria, a sexta, a tabela deveria ser mais alta para os homens, porque eles engolam. Um dia eles vão mergulhar naquela tabela. Vão? É muito... O cara vai morrer estrangulado. Vai. Alguma coisa aprende. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,80. Eu minto um pouquinho. É 1,79,5, mas é 1,80. 1,80? É. De salto baixo? É. É um saltinho assim, 1. É o que eu volto, tá aqui. É, o que eu volto, tá aqui. O que eu volto, tá no salto. Tá no salto. Simone, o trabalho agora, como é que tá? Você pega, faz o show em São Paulo até quando? Até domingo? Eu fico até o dia 28, aqui em São Paulo. E depois? Depois eu tenho, na semana de 30 a 5, 30 de abril a 5 de maio, eu tenho três shows no Rio de Janeiro. Depois a gente parte para uma excursão no Norte e Nordeste. Aí dia 7 eu tô em Salvador e o dia 8 ou 9 em Aracaju. Não sei de cor, cabeça não dá. E vou até o dia 25, dia 25 ou dia 24 em Manaus. Aí eu acho que eu tenho uma semana mais ou menos de folga, que não vai ser a semana da cirurgia, porque não dá tempo de andar e não dá tempo de aprender, né? E depois a gente faz a excursão pelo Norte, pelo Sul do país e interior de São Paulo. Que é uma coisa que eu quero fazer, sabe? Voltar aquelas coisas do circuito universitário, pegar um ônibus e botar tudo assim dentro e mandar. Pela estrada. Pela estrada. Adoro essa coisa. Você já fez assim de ônibus? Muitas. Eu fiquei uma vez quase três meses viajando. Eu viajava, fazia muito assim, circuito. Fiz muitas vezes com o Toquinho, sozinha. É uma maravilha. Mas tem muito tempo isso, né? Simônico. Não, assim, de vez em... Com o Toquinho faz muito tempo, mas há três anos atrás, a gente... Eu fiz várias cidades do interior. De ônibus? De ônibus. Porque hoje em dia as coisas mudaram muito. Você, por exemplo, você ia a Limeira e Piracicaba, se você faz um show em Piracicaba, o pessoal de Limeira vai, ou se você faz em Limeira, o pessoal de Piracicaba vai. Então, eles procuram cidades que sejam pontos... É, o pessoal vai. Mas, assim, pra fechar, mas a intenção da gente é realmente fazer uma coisa bem... Bem o que era feito, né, antigamente. Pela estrada. Pela estrada. Pena estrada. É. Eu vou explorar você. Você é minha amiga, mas eu te exploro sempre que você vem aqui. Eu vou pedir pra você cantar pra gente. Não, é explorar. Então, você volta no final. Volto. Voltar no final aqui pra cantar pra gente. Pode ser? Pode. Obrigado. Conversei aqui com essa moça que tá começando agora, mas tem muito talento. Isso é a piada mais antiga que eu já vi na minha vida. Simone. Beijinho. Muito obrigado. Depois a pouco a gente volta. A todos vocês aqui, muito obrigado. Domeno, obrigado. A vocês em casa, obrigadíssimo. Beijo do Gordo. E Simone, na causa do jogo. A vocês? Obrigada. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem, dos motivos escondidos na razão de estar aqui. As perguntas que me faço, são levadas ao espaço, e de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi. Quem me dera que as pessoas que se encontram, se abraçassem como velhos conhecidos, descobrissem que se amam e se unissem, na verdade dos amigos. E no topo do universo, na bandeira, estaria no infinito iluminada, pela força desse amor nos verdadeira, dessa paz tão desejada. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem, dos motivos escondidos na razão de estar aqui. E eu penso nas razões da existência, contemplando a natureza nesse mundo, onde às vezes aparentes coincidências têm motivos mais profundos. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me afligem, sentimentos que me dizem, dos motivos escondidos na razão de estar aqui. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem, dos motivos escondidos na razão de estar aqui. Pensamentos que me afligem, sentimentos 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 que me afligem, dos motivos escondidos na razão de estar aqui. Oh Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Dos motivos escondidos na razão de estar aqui